Música Reator Energia do Roque Independente Brasileiro aqui no DMTV E também no Canal 36 da NET Goiânia Hoje a gente está aqui nos escritórios da Monstro Discos Que organiza o Goiânia e Nós Que esse ano está entrando na sua 13ª edição Bandas legais vão se reunir em 3 dias de festival Do dia 23 ao dia 25 de novembro No Centro Cultural Oscar Niemeyer Hoje a gente vai conversar com o Leonardo Razuki Um dos diretores aí da Monstro Discos Legal, Leonardo Cara, Goiânia e Nós Define aí em 13 edições, cara 13 edições, né, cara Está virando um adolescente já Um dos maiores festivais independentes da música independente brasileira Completando sua 13ª edição Antes, Leonardo, até a 12ª O outro festival também já foi no Centro Cultural Nos anteriores, o que assim teve de relevante? Eu acho que são 13 anos de história, né, cara E alguns festivais, assim, são bem marcantes, eu acho Nessa trajetória toda, assim Eu acho que, tanto para aspectos positivos quanto negativos Assim, eu acho que o 5º Goiânia e Nós é um marco, assim, do festival Porque foi um festival menor Foi uma hora que o Léo e o Marcio tiveram que recuar um pouco Achavam que já tinha consolidado com 4 edições Mas teve que recuar Para não deixar de existir Eu acho que o 7º também Tem uma importância muito grande Porque foi a primeira edição Realizada no Martins Sererê Com os dois palcos Onde isso se Começou com esse formato dos dois palcos Os shows alternados, né E o do ano passado, que foi o primeiro a ser feito lá no Oscar Niemeyer E que deu toda a possibilidade de se chegar a fazer esse 13º Nessa dimensão que ele tomou, né Nesse 13º aí, claro, todo festival tem um trabalho enorme Para poder se organizar Claro que houve dificuldades Mas com as leis de incentivo Que foram conseguidas aí pela Monstro Discos Facilitou em muita coisa Para poder trazer palestrantes e bandas internacionais Eu acho que depois de 13 anos de história As pessoas já conseguem entender um pouco mais A importância do Goiânia e Nós Tanto poder público Quanto empresas privadas E isso facilita Já abre alguns caminhos Já tem algumas estradas Que a gente conseguiu sedimentar ao longo desse tempo E tudo isso vai contribuindo Para que o festival vá crescendo A gente costuma dizer Para pessoas de poder público Ou de empresa Que a gente quer apenas uma chance Para poder mostrar o que é realmente Essa chance eu acho que eles nos deram no ano passado E por causa dessa chance do ano passado A gente conseguiu dar esse salto para esse ano E também foi super importante Para poder estar trazendo aí Sepultura, Battles, DDT's E uma porrada de banda aí De fora Que vai dar uma cara diferente Para o festival esse ano É, exatamente A gente teve já Mais uma vez Esse apoio da Lei Goiáses Através da Da GPL Do Conselho Estadual de Cultura Que já entenderam a importância do festival Para a cultura do estado Para a cultura da cidade Para a cultura do país Existiu a criação de um edital específico De festivais pela Petrobras Através de uma luta da Abrafin Da qual o Fabrício Que é nosso sócio aqui É o presidente A Associação de Festivais Independentes E também contribuiu muito para isso A lei municipal Mais uma vez A gente conseguiu também aprovar Então a gente conseguiu E o SEBRAE Que a gente desenvolve um trabalho com ele Então a gente conseguiu Fechar aí esses patrocínios Esses apoios Que foram muito importantes Para a gente poder dar Toda essa estrutura E esse tamanho para o festival De trazer bandas de fora De trazer bandas de renome nacional Eu acho que é tudo consequência Desses 13 anos de luta mesmo A gente vem conquistando aos poucos A elaboração da programação Desse Goiânio e Nós Que tem aí Sepultura Cordel do Fogo Encantado Mundo Livre Betos Pato Fúgio Temarsan Cosos Diditiz Como é que rolou A elaboração dessa programação Para esses três dias? É sempre uma briga grande A gente fica Logo que acaba um festival No caso acabou o Bananada A gente já começa a pensar No que pode ser o Goiânio e Nós E à medida que a gente vai Conquistando e firmando Essas parcerias E esses patrocínios A gente vai vendo Até onde a gente consegue Dar o nosso passo Quando a gente viu Que a gente tinha uma condição Um pouco melhor A gente foi atrás de bandas Maiores No caso do Sepultura No caso do Pato Fú Tinha a ideia De se trazer o Mutantes O Mutantes acabou Então acabou virando o Pato Fú Porque é o mesmo empresário A mesma onda O Cordel do Fogo Encantado O Mundo Livre Que não pôde vir no ano passado Por problemas pessoais Lá do Fred A gente trouxe esse ano de novo O Júpiter Que é um artista nosso também A gente vai dando o passo De acordo com o que a gente vai Conseguindo de verba Aí é sempre essa E as bandas locais? Como é que foi essa elaboração? O Perfective Violence O Black Drone Sharks Mugo Como é que foi essa elaboração Para as bandas locais? Das bandas locais A gente sempre tem um critério A gente pega as bandas Que a gente julga importantes Dentro da Monstro Que são as bandas Nossas da Monstro Locais Violins Barfly MQN Mechanics E aí a gente parte também Para algumas novidades E bandas que a gente acha Que se destacaram ao longo do ano Ou que estão desenvolvendo Um tipo de trabalho interessante O Black Drone Sharks Que é uma banda mais nova O Mugo Uma banda bem nova Que é desse ano A gente colocou também O Control Z Que é um projeto do Pafa Que a gente achou interessante Quando viu o show ao vivo A gente distribuiu os discos dele Então sempre tem esse aspecto De tentar criar mais ou menos Um panorama Do que está acontecendo na cidade Tanto das bandas Que já tem um trabalho Já consolidado Quanto de novidades Que surgem ao longo do ano Ou de um ano Assim E também tem os debates As palestras Que sempre acontecem Antes do Goiânia e Nós Esse ano é o Music Conference Que vai acontecer lá no Cine Goiânia e Ouro Fala um pouquinho sobre Quem está vindo Em quantos dias E como é que a galera Pode ir lá e poder Fazer parte desses debates E palestras Os debates vão acontecer Do dia 20 ao dia 22 Lá no Goiânia e Ouro Sempre a partir das 14 horas A entrada é gratuita E a ideia desses debates É extrapolar um pouco A essa coisa do festival De ser só música A gente poder pensar um pouco Discutir um pouco Esse cenário de música independente Tanto nacional quanto mundial E gerar algum tipo de conteúdo E até de qualificação mesmo Então Já há alguns anos A gente vem com essa proposta De fazer os debates As palestras E esse ano Vão ser durante esses dias De 20 a 22 E com muita gente bacana A gente tem uma rodada inteira Sobre imprensa cultural Imprensa musical Vem o Sérgio Martins Que é crítico de música da Veja Vem o Zé Flávio Júnior Da Bravo Vem a Ana Maria Baiana Que é um dos grandes ícones Do jornalismo cultural brasileiro Já escreveu para Todos os principais jornais brasileiros Já escreveu para as principais revistas também Hoje ela tem um blog Já morou em Los Angeles Era correspondente brasileira De vários jornais e revistas Lá em Los Angeles Tem também o Marcos Bragato Da revista Outra Coisa Tem o Terence Do Alto Falante Da Rede Minas Telecultura Pessoas de Rádio Livre E aí tem também A parte de produção De festivais Que vem alguns produtores Dos principais festivais do mundo Vem o cara que faz o funk É o pop na Bélgica O da Bafim Da Argentina O South by Southwest Que é nos Estados Unidos Que é talvez o principal É um festival americano De música independente Então todas essas pessoas Vão estar aí Para discutir Para passar as suas experiências Locais e pessoais E também A gente tentar Traçar um paralelo Com o que está acontecendo Em Goiânia e no Brasil Beleza Esse é o 13º Goiânia Nós Que vai rolar Dias Dias Horário Local Site E também Os postos de venda Onde vão estar Vendendo os ingressos E os passaportes Para o 13º Goiânia Nós Um dos principais Festivais independentes Do Brasil Na minha opinião O melhor deles É O festival As três noites de shows É de 23 a 25 de novembro Lá no Centro Cultural Ascarnia Maia Os shows começam sempre Às 6 horas da tarde A partir das 6 da tarde Antes disso Acontecem essas rodadas De palestras De 20 a 22 Lá no Goiânia Ouro A entrada é gratuita A partir das 14 horas Sempre E os shows Os ingressos para os shows Estão à venda Na Tribo da Saí Ambiente Skate Shop Novo Mundo As lojas dos shoppings Do Novo Mundo Aqui na Monstro Discos Oxbox no Centro Cafeteria Café com Leite Os preços são 40 reais inteira E 20 a meia Por noite Ou então A promoção de 100 reais As três noites Inteira E 50 reais Meia Para as três noites Beleza O site do Goiânia Nós www.goianenoisefestival.com.br Tem tudo lá Programação inteira Novidades Notícias Tudo Completinho Beleza Obrigado aí Leonardo Razu Valeu Pedro Beleza Reator Energia do Roca Independente Brasileiro Vem o 13º Goianenoise Festival Um dos maiores Festivais Independentes Do Brasil Você está curtindo aqui No DMTV No site E também no canal 36 Da NET Goiânia Valeu Eu estive lá no Segundo Circuito Decibélica No Centro Cultural Martins Sererê Apresentei as bandas Encontrei por lá Um brother lá Do selo Rola Pedra Que está lançando aí O Galinha Preta 3 em 1 Galinha Preta Banda de BSB Que toca um hardcore Um grade Assim cara Aquela música é um minuto Por isso que eles lançaram Três trabalhos em um só O trabalho de 2002 O trabalho de 2004 E esse trabalho de 2007 Vem compilado aí Nesse disco Em Digipec Ficou muito massa Aí pelo selo Rola Pedra De Brasília Muito bacana mesmo Galinha Preta Aí do Frango Do Hells Do Bives Do Boró Do Japonês O show deles é muito legal O Frango Antes de cantar as músicas Conta a historinha E tal E depois vem detonando a música Muito bacana mesmo Estiveram também No Bananada Desse ano aqui Em Goiânia Reator Energia Do Rock Independente Você pode mandar aí Saca só Você pode mandar aí O seu som O seu videoclipe Pode mandar aí A sua música Com o release Aí pelo Reator Arroba Programa Reator Uma das melhores Bandas do Brasil Considerada a melhor Do Brasil De surf music O The Dodge Rock Essa banda Detona aí Nos shows O show dançante O show massa Estiveram aqui Também no Bananada E tocaram junto Com Dario Grande Da banda Straight Jackets O show massa Cara fenomenal Quem foi Não perdeu Foi muito massa A galera curtiu E colocaram aí Como um dos melhores Shows Do festival Você vai curtir aí The Dead Rocks Rocks Dead E até o próximo Reator aqui no DMTV Valeu demais E não se esqueça Acesse o Youtube Procure lá Reator Tem muita matéria legal Valeu Viva o Rock E não se esqueça 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 E não se esqueça